E eu vou dizer mais uma previsão pra vocês, tá? Segurem-se quem puder, porque não é só água, chuva e vento que tá vindo. Está vindo o maior tsunami da história do planeta, aonde ele vai levar o número de pessoas que eu falei pra vocês ano passado, 200 mil pessoas mortas serão registradas. E tem mais uma previsão, eu não sei se não vão derrubar meu Instagram de novo, né? Eu vou dizer mais uma coisa, a G no Brasil vai começar. E o espiritual me revela, ainda mais, que tem um homem da política, eu não vou mentir, eu não sei quem é que o Senhor vai levar. Porque não fez ou não fazia, não sei o que o Deus mandou. Com, com uma, não sei, mas vai. Vocês vão ver notícia. E eu tenho medo. Eu temo, tá? Eu temo. De verdade. E não fiquem me dizendo, é Lula, é Bolsonaro, é não sei quem, não sei. Não sei. E mesmo se soubesse, eu não ia falar. Deixa pra Deus, porque eu não... Eu quero só trabalhar pelo meu povo. Gente, olha o que que eu vejo na minha visão. Eu vejo uma visão assim, peraí, eu vou ver a frase que me vem, tá? Senhores passageiros, não estamos conseguindo... Aí, é uma coisa assim, ó. Uma frase que diz assim, senhores passageiros, não estamos conseguindo... Conseguindo dar a volta na rota. Aí, eu não sei explicar pra vocês. Usem os procedimentos de segurança. Mas é um avião muito grande. Vai cair um avião com muitas pessoas dentro nos próximos dias. E vai ser mais um avião que vai ficar pra história. Que eu não sei porque se ele vai ser sabotado. Eu não sei o que que vai acontecer. Mas eu vejo exatamente esse comissário de voo falando... Ou eu não sei quem fala, não lembro. Mas vai cair. A profecia que eu vou fazer de novo. Deus vai levar um político. Porque não fez algo certo que deveria fazer. E não vai demorar muito. Presta atenção. De que forma? Num avião? Numa cama de hospital? Não sei. Mas vai. Mas vai. Isso é uma profecia que eu tô fazendo. Não é uma revelação. É uma profecia. Que eu vi... Deus levando este político. Abre os olhos de vocês. Que quando acontecer vocês vão vir correndo aqui. Ai, meu Deus. Vão me marcar que é nem doido. Tá? Depois nós vamos papiar lá no grupo. Tá bom, gente? Um beijo. Um beijo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto